Olá, tudo bem? Estamos chegando com mais um Fala Galera, o conteúdo que você nos envia, que você comenta, excepcionalmente da derrota do Sampaio Correia para o Maringá, eliminação da Copa do Brasil. Seja muito, muito bem-vindo aqui no nosso canal, Lécio Costa, narrador. Seja muito, inscreva-se, acione o sininho para as notificações, compartilhe, deixe o seu like importante e faça os seus comentários aqui para que a gente possa trazer seu conteúdo no Fala Galera. Fala Galera, a nossa moralização para tudo aquilo que você está falando, comentando aqui no nosso canal. Está valendo, minha galera? Então vamos nós. O Sampaio Correia perdeu, está eliminado da Copa do Brasil, perdeu para o Maringá de 2x1. Há muitos questionamentos do torcedor pertinentes, que a gente pede sempre ao torcedor que faça os seus comentários, porque a gente prima por isso e zela pela moralidade, por não ofender as pessoas. Você pode criticar do jeito que você quiser, desde que você tenha o equilíbrio necessário e com respeitabilidade, não é verdade? Então, muito obrigado aí por ser essa pessoa maravilhosa, que a gente adora ter aqui com a gente no canal Lécio Costa, narrador. Então, vamos nessa. Primeira fala do torcedor é a seguinte, Alberto Meirelles. Obrigado, Alberto, por estar sempre conosco por aqui. Quem está na Copa do Nordeste, investe um pouco mais para ganhar a grana. Se não investir, vai na sorte. O time do Sampaio é ruim, então não passou, foi na sorte. Foi só na sorte, diz aqui o Alberto Meirelles. Acho que o entendimento é esse, né, Alberto? É, Alberto, o Sampaio precisa melhorar muito, muito, muito. A gente vê que até aqui não ganhou nada, né? Só perdeu nessa temporada, o ano do seu centenário. Tão promissor para o Sampaio Corrêa, e que agora a gente vê que nada deu certo ainda. Eu diria muito pela teimosia do Felipe Conceição, que eu não acho que é um mau técnico, não. Mas é teimoso demais. Vou te contar. Alberto Meirelles, like para você, muito obrigado pela sua companhia. Wellington Luiz, rapaz, esse técnico aí não dá para torcer. Eu já estou querendo logo é que o Sampaio peca mesmo, para ver se tiram esse lerdo do comando do Sampaio. Cadê o Varley, cadê o Ronei, tal de Claudinho, aí perdeu um gol no final. Como que ele faz isso? Já deu? Já deu. Esse técnico já mostrou que veio para subtrair jamais para somar o Wellington Luiz indignado. Claudinho é da base do Sampaio, viu, Wellington Luiz? Eu acho que a gente não pode queimar o Claudinho. Ele é um bom jogador, marcou inclusive o gol aí no último compromisso do Sampaio Corrêa. Mas tem um detalhe também aqui, que foi inclusive contra o Maranhão, né, que ele marcou o gol. Mas tem um detalhe aqui que o Claudinho ainda é muito jovem. Se você leva o Ronei, por que você não coloca o Ronei no campo de jogo? Para que o Sampaio fez tanta despesa para levar para o Paraná? Se ele podia ficar aqui em São Luiz e aí encontrar o Sampaio em Recife, que é logo ali. Então, é por aí. Wellington Luiz, muito obrigado, like para você aqui nos seus comentários. Obrigado também por estar conosco mais uma vez. Dion Ribeiro, grande Dion, tudo bem? Sampaio não vai participar ano que vem, vai perder para o Mack. Mack está com vontade. Se não abrir o olho, meu craque Dion Ribeiro, com certeza. Porque aquela velha história, não se ganha o jogo antes que o árbitro a pitch. A gente ganha o jogo, é ali com foco. Sampaio Corrêa, tivete sapato alto, entrando no Campeonato Paranhense, achando que vai ganhar o Campeonato Paranhense, que vai ganhar o moto, agora no próximo, no dia 12. Se não jogar, meu amigo, entra pelo Canem. Vai ser mais uma decepção aí para o torcedor do Sampaio Corrêa. Portanto, a responsabilidade, ela é muito importante. Muito obrigado aí pela sua companhia, pelos seus comentários também aqui no canal. Laércio Costa, narrador. Até mais aqui. Dion Ribeiro, então. Valeu, obrigado. Obrigado, aqui está o Francisco Sampaio Corrêa. É chato isso, o Sampaio joga como time da Série D. Sim, sim, concordo contigo, viu, Francisco Sampaio. Em determinado momento, Sampaio entra em campo dessa forma. Dion Ribeiro está por aqui de novo, pontuando o seguinte. Eloy Emerson Souza, Eloy Emerson Souza, Emerson Souza e Varley, né? Esse era o meio, era o meio, sim. Esse era o meio, Dion Ribeiro. Por isso que eu disse no conteúdo anterior, é esse o time? É esse o time base que o Conceição preparou para encarar o Maringá? E eu fiquei sinceramente impressionado com aquilo que ele fez. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Me lembrou até o Galvão Bueno agora, né? É isso. O cara experiente mesmo, o Eloy, né? O cara do meio campo para comandar ali. Mas enfim, Dion, obrigado, querido. Juvenal Coelho, treinador fraco. Time muito fraco, só joga em São Luís. A opinião aqui do Juvenal Coelho. Obrigado, Juvenal. Like para você nos seus comentários também. Vamos lá, com os comentários do torcedor. Diz aqui o nosso amigo Biblioteca Pública, o Antenor Amaral. Esse treinador não tem mais clima de continuar no Sampaio. A opinião aqui do nosso querido amigo. Obrigado. João Ribeiro, o mais que vai ganhar é esse Maranhense. Está mais organizado. Manuel Atalaia. Quem paga é o próprio Sampaio Corrêa e sua torcida. Sim, com certeza, Manuel. Quem paga é o Sampaio e a sua torcida. Uma eliminação dessa, mas aí também, cai lá no presidente. O presidente Sampaio Corrêa. Ele está sabendo. Agora, não me pergunte o seguinte. Ah, o Sampaio vai trocar o treinador? Nós já conhecemos a linha do Frota. Ele não vai trocar o treinador. A não ser que haja uma discussão entre ambos, numa cobrança do presidente. E isso deve já ter acontecido. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. Em conhecendo o presidente Sérgio Frota, não vai deixar barato, porque dói no bolsinho. Dói no bolsinho. E o Sampaio contava com esse equilíbrio financeiro em passar pelo Maringá, em passar pelo Marcílio Dias. Meu amigo, já imaginaste o quanto o Sampaio perdeu numa eliminação dessa da Copa do Brasil? Não é mole, não. Não é fácil, não. Então, quem paga, meu craque, Manuel? É exatamente o Sampaio Corrêa. Olha aqui. O Manuel diz ainda, o Sampaio, meu time de coração, não tem o mínimo de organização técnica. Cuidado para não cair para a Série B. Já está preocupado aqui o Manuel. E o nosso amigo Antenura Amaral. Boa tarde, Lala. Por que o Eloy não entrou nesse jogo no segundo tempo para cadenciar o jogo? Esse juiz complicou o jogo. Deu oito minutos. E ainda acrescentou outro. E invertia as faltas, né? Pois é, mas o Sampaio tinha que estar ligado porque o jogo só acaba quando o acto apita, quando termina mesmo, né? Tem que estar ligado. Não pode. Se o time não conseguiu marcar em 90 minutos, nos acréscimos ele vai lá, então tem que redobrar a tensão. E não ser covarde, como o técnico do Sampaio foi jogando o time lá para trás. É uma coisa impressionante aí. Eu, sinceramente, estou bolado já com esse técnico. Tem mais outro comentário aqui? Do John? Era para ser 3x1, né, John? É isso aí, meu amigo. Valeu. Wilden Sampaio. Com esse treinador, não vai ganhar nem o maranhense. Tem que tirar esse treinador. E isso é treinador para time de Série D. Ele é treinador para o time da Série D. Ficaria mais bonitinho assim o texto. Wilden Sampaio, muito obrigado pelo carinho. Valeu. Like aqui para você nos seus comentários. Você está certo. A gente entende a indignação do torcedor. João Vitor. Análise perfeita, Laércio. Concordo em gênero, número e graus. Muito obrigado, querido. João Vitor. A gente fica indignado também, né, assim como você do outro lado. E não é porque é o Sampaio, é porque é o futebol do Maranhão. É o futebol maranhense. Veja que eu fiquei muito chateado também com o Tum Tum, com o Cordinho. Se prepararam, principalmente o Tum Tum. Se preparou tanto e faz um papelão ridículo. Pegando para o ABC de 5 a 0. Podia ter sido demais, viu, João Vitor. Obrigado, João. Valeu, querido. Obrigado pela sua companhia. Neguzime. Treinador, jogadores, comentarista, torcida. Eu sou apaixonado pelo Sampaio. Falei uma vez que o Sampaio Correa tinha medo de ser grande. Esse narrador não gostou. Eu sou do Distrito Federal, mas se moro em São Luís, não perdi um jogo do Sampaio. Neguzime. Eu não sei se o narrador sou eu que você está falando, mas foi o narrador que atuou ontem na transmissão. Mas, mesmo assim, a sua opinião, eu respeito muito o Neguzime. Muito obrigado pela sua companhia. Participe sempre aqui. Você terá sempre a sua voz, a sua ressonância aqui no nosso canal. Valeu, querido. Muito obrigado. Temos aqui o William de Oliveira Souza. Ele diz aqui, Laércio, disse aqui nesse canal que não temos elenco, que esse camisa 10 não serve, que esse Nathson não é jogador de Sampaio. Você discordou, está lembrado? Não temos lateral direito nem esquerdo. Esse que joga pela esquerda, cabelo pintado, é fraco. É o Matheus Martins. Ou o William de Oliveira. É claro que eu lembro, porque cada um tem uma opinião. Eu vejo o Nathson talento. Agora, estão colocando muita responsabilidade em cima do jogador de 21 anos. Nathson só tem 21 anos de idade. Então, colocar toda a responsabilidade em cima do jogador maranhense, que é lá de Barra do Corda, o garoto maranhense, que é futuro. Eu confio muito naquilo que eu vi jogar. E até foi um dos que pontuei bastante as suas atuações no campeonato maranhense naquela ocasião. E ele, de imediato, foi contratado. Agora, você não pode botar responsabilidade. Você tem que maturar o jogador. E isso não está sendo feito. O Nathson está entrando como se fosse para resolver. E a gente sabe que não é dessa forma. Ainda não é assim. Então, meu amigo William de Oliveira Sousa, obrigado. Você sempre faz comentários belíssimos aqui. Sempre participe conosco. É um prazer muito grande. Like para os seus comentários. Francisco Ricardo de Almeida. Nossa querida Bolívia. Não passou, né? Sinal vermelho técnico. É isso. Não passou. Sinal vermelho. Aí, para o Conceição. Eu acho que ele continua. A cúpula de São Pai Corrêa continua calada. 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 Ninguém fala nada. Todo mundo caladinho. Talvez para não falar o que não deva, né? Para tomar a melhor decisão. Você tem que... Às vezes os sábios, eles ouvem mais e falam menos. Não é isso? Então, às vezes é melhor você não estourar a bomba. Se resguardar. Para você pensar direitinho naquilo que você vai fazer. Então, é isso, meu garoto. Então, obrigado aí pela sua companhia, pela sua participação. Carlos Magno Santos traz um técnico que caiu com o Náutico no ano passado. Dá nisso? Não. Carlos Magno, permita-me discordar. Não. O Felipe Conceição não esteve no Náutico no ano passado. Quem caiu com o Náutico no ano passado, que substituiu o Elano no comando técnico, foi exatamente o Dado Cavalcante. Ele foi para substituir o Elano, ficou até o final, não teve culpa nenhuma, porque o elenco do Náutico não jogou. Não jogou. Foi incrível. Uma participação anterior muito boa e depois acabou não se entendendo. Quem caiu foi o Dado Cavalcante, que hoje está fazendo um bom trabalho. Olha, houve a paciência do Náutico com o Dado Cavalcante, porque sabia que a culpa não era dele. E aí ele começou a arrumar o time e arrumou bem. Está arrumando bem, ganhou a sensação do Campeonato Paulista, que é o São Bernardo. Está classificado. Aliás, os três estão classificados, inclusive o Santa Cruz, que enfrenta o Sampaio Correndo no domingo pela Copa do Nordeste. Então, é isso aí, meu garoto. Muito obrigado pela sua participação, Carlos Magno Santos. Então, quem caiu foi o Dado Cavalcante, não foi o Felipe Conceição. O que mais aqui? Vamos lá para mais. Carlos Magno Santos. É uma vergonha. Todo ano é isto. O presidente faz laboratório trazendo jogadores sem a mínima condição de vestir a camisa do Sampaio Correia, a opinião do Carlos Magno Santos. Creio que se o Sampaio tivesse um dinheiro a mais, a presença do torcedor nas arquibancadas, participando como o ativo do clube, o Sampaio poderia fazer boas contratações, Carlos Magno Santos. Contudo, enquanto o torcedor não comparecer em massa no estádio, eu vou ficar convidando o torcedor sempre, mas é muito difícil você criticar o Sampaio em contratar jogadores que querem ganhar de 150 a 200 mil reais. Já é muito difícil, né? Marcinho Guerreiro é melhor do que técnico teimoso e ruim. José Carlos, Marcinho Guerreiro, já pontuei aqui, ele é técnico de Série B. Quando esteve no comando do Sampaio Correia, no ano da queda do Sampaio Correia, foi melhor índice, se tivesse chegado um pouquinho antes, o Sampaio não teria caído, mas não sei se o Flota está disposto a dar uma segunda oportunidade para o Marcinho Guerreiro. José Carlos, incrível como o Sampaio joga mal fora. Está precisando de um psicólogo, não tem autoestima. E esse técnico que muda toda hora a escalação, abra o olho, presidente. Esse time não vai a lugar algum, nem sei se não vai perder para o Mota. José Carlos aqui, presidente. A voz do povo é a voz de Deus, né? Então, está pontuando aqui o nosso amigo José Carlos sobre o assunto. Raimundo Mota Torres. Boa tarde, Laércio Costa. O Sampaio foi mais que uma vergonha, viu? Foi terrível. Também com o Felipe. Não dá, viu? Esse treinador aí, o Sampaio vai cair, viu? Quando você quer subir, tem que ter um treinador que entenda. E saiba o que é futebol. Está aí, Coruatá Maranhão. Raimundo Mota, Torre de Coruatá Maranhão. Muito obrigado pela sua participação. Valeu. Venha mais vezes. Like aqui para os seus comentários. Você está corretíssimo. Bruno Mendes. Vergonha não, não, normal. Time pequeno com time pequeno. Pode ser vitória de qualquer um. Então, não foi vergonha não. Foi resultado normal, não é isso? Bruno Mendes. Está valendo aqui a tua participação. É, o Sampaio Corrêa precisa ser grande. O ranking mostra o Sampaio na 30ª colocação do ranking. É o 32º clube do país, o Sampaio Corrêa, do ranking da Confederação Brasileira de Futebol. Então, tem que ser grande. Tem que ser grande. Bruno, um abraço, querido. Júnior Bala, está na hora do Roberto Conceição pegar o beco e o Sampaio tentar um treinador melhor. É isso. Opinião da galera. O Felipe, Felipe Conceição. Às vezes o técnico é antipático com o torcedor. Por que que é? Porque o torcedor dá o fio da meada. O torcedor critica. O torcedor não quer saber. O torcedor quer resultados. E quando você faz um trabalho onde você mexe 500 vezes no time, não repete uma equipe para dizer se é o time base. E quando vem para o jogo diante do Maringá, que é um jogo importante para o Sampaio, vem com aquela formação espetacular no meio do campo, pelo amor de Deus. O torcedor tem toda a razão. Tem toda a razão de estar chateado, de estar pedindo a cabeça do técnico Felipe Conceição. Eu tenho até uma enquete, rapaz, que foi feita aqui no canal, o diretor Acácio Costa, que depois eu vou trazer essa enquete aqui do torcedor para você em relação ao Sampaio Correia, galera. Mas é depois que eu vou trazer isso aqui e você está sabendo que você participou lá. Percentual e tudo. Vai ser no próximo conteúdo. Está legal? Aqui está o Fernando Son. O Fernando Son, ele diz aqui o seguinte. Aqui os comentários do Fernando Son. Agora o treinador passou de todos os limites. Chutou a bola para mais longe, que saiu na lateral para o jogador do Maringá não pôr em jogo. Só mostrou que é desqualificado e pegou o cartão amarelo. Tente sair. Está fazendo o que quer no Sampaio e não pode ser assim. E o Ronei, por que não entrou no jogo? Ele faz a pergunta. Por que o Ronei não entrou no jogo? Depois do Sampaio fazer despesa para ir de encontro ao time. Sampaio está muito para baixo. Cadê o time base que deveria entrar jogando? Encheu de jogadores novos, sem trozamento, sem experiência. O Rafael Furtado, tacante, perdendo bola para o defensor do Maringá, mano a mano. O Cebolinha, se tivesse experiência, tinha dado a bola para o jogador que corria com ele ao seu lado, que estava em melhor condição de marcar o gol. Foi fome de gol, chutou no goleiro. Estou desabafando porque sou sócio torcedor do Sampaio com minha galera. E não suporto mais ver o Sampaio perder fora de casa por irresponsabilidade técnica. Luiz Daniel, Matheus Lúdica, Alango Adói, Joécio Vitinho. Cadê o Pará? Maurício Rafael Vila e Eloy Avançado. Pimentinha, não temos atacante. E Matheus Martins. Esse time deveria entrar jogando, porque tem afinidade e já se conhecem. Os laterais de direito e esquerdo do Sampaio são uma avenida. Foram por esses lados que eles cruzavam o tempo todo na área do Sampaio. Ele pode aproveitar o Nádio no ataque. É uma opção no meio de campo. O Nádio não produz nada. Ele, o técnico, tem que arrumar a mala e ir embora não dá mais. Obrigado, Fernando Sampaio. Rapaz, foi longo, mas eu acho que consegui relatar aquilo que você está falando aqui nos seus comentários. Muito obrigado. De Harris. Ah, a partir de agora, só vou querer saber a notícia do Sampaio quando o professor Pardal sair. A culpa é de quem contrata. Ele conseguiu rebaixar o remo. Sim, foi o remo. Vai fazer a mesma coisa com a Bolívia. Tu te vira, te vira. Olha, se ficar, vai lutar na parte de baixo da Série B. Diz aqui o tu te vira. Minha galera maravilhosa, muito obrigado. Sua comentária é top. Obrigado mesmo pela sua companhia. Não esqueça de acompanhar os nossos conteúdos. De deixar o seu like, é importante. Faça os seus comentários, porque eles valem a sua participação aqui no Fala Galera. E não esqueça de compartilhar no seu grupo de amigos, com seus amigos. É o nosso canal LCN, Laércio Costa, narrador e o Fala Galera. Grande abraço a todos. Fique com Deus e até mais. Fique com Deus e até mais.